Vamos lá, grande ninja. Eu vou ativar os meus poderes. Poder de calor. Poder de frio. Que poder grande, ninja. Faça o seu golpe ninja. Power Ranger amarela. Vamos virar Power Ranger. Vamos, eu sou Power Ranger azul agora. Eu sou Power Ranger azul agora. Porque eu quero fazer só xixi. Eu sou Power Ranger azul agora.